Voltando a falar de Copa do Brasil, o São Paulo joga amanhã contra o Coxa no Morumbi e o tricolor paulista vai ter que trabalhar em campo e mostrar um futebol melhor do que o dos últimos jogos para confirmar o favoritismo. E o Coritiba em Leão? Difícil e faremos todo tipo de transpiração para vencê-lo. Isso já é o suficiente. Dedicação e técnica. Assim, Leão quer o tricolor amanhã contra o Coxa. A superioridade tem que ser mostrada dentro de campo. Eu acho importante o atleta achar que é melhor, que tem um time melhor. O mais interessante o treinador acha é demonstrar esse melhor dentro do campo. Portanto, eles têm minha confiança, têm o meu apoio para demonstrar ser melhor dentro do campo. Agora, antecipado, nem ninguém consegue falar. Depois de três partidas, Luiz Fabiano e Lucas voltam a jogar juntos. E no duelo por uma vaga na final, eles são a Esperança São Paulina. Depois de quase dois meses fora, Dedé voltou a treinar no campo de São Januário. O zagueiro participou até de um jogo treino comandado por Cristóvão Borges. Quatro jogos, quatro vitórias, líder do Brasileirão. E a situação do Vasco pode ainda ficar melhor. Um dos líderes do grupo e melhor defensor do país, Dedé está recuperado de uma lesão na perna esquerda. Depois do jogo treino dos reservas contra o Duque de Caxias, ele confessou que o condicionamento físico ainda está longe do ideal. Eu senti um cansaço grande no jogo treino. E eu acho que eu tenho que manter o que está dando certo. Se fosse o jogo amanhã, eu não estaria aqui parado. Porque o cansado que eu senti hoje no treino ficou muito grande. Mesmo um bom tempo parado, Dedé ainda é assediado por grandes clubes europeus. Estou esperando o posicionamento do Vasco para saber o que vai acontecer no futuro. E estou vendo especulações, fico feliz por eu ter sido lembrado, por estar sendo lembrado. Porque eu fiquei dois meses parado, isso conta muito. Mas eu estou com o pensamento no Vasco e esse é o meu pensamento, todo mundo sabe. O Vasco volta a campo no domingo. A equipe tenta manter a invencibilidade contra o Palmeiras em São Paulo. É, como a gente viu, o Dedé aí está sendo sondado pelo Barcelona e pelo Milan também. Ele que já foi cogitado para ir para o Manchester e para o Juventus. Agora está aí o Barcelona e o Milan de olho nele. Vamos ver, né? Essa notícia aí do Dedé recoloca o Vasco no mercado europeu. Isso é muito bom, mas a gente vai esperar aí ele voltar, né? Está voltando, está se recuperando bem. Vamos esperar ele voltar para ver como é que vai ficar essa história, né? E olha, vamos mudar de assunto? Esse fim de semana tem competição de MMA na capital, Reis da Selva Combate. A gente já mostrou aqui dois atletas que vão participar do evento e hoje vamos conhecer mais dois competidores. Beto Ninja e Fabiano Ratinho prometem fazer bonito no octógono. Cruzado de direita, soco no rosto e muitos chutes. E olha que a gente só está no aquecimento. Fabiano Ratinho e Beto Ninja treinam mais de quatro horas por dia. E na semana da competição a ordem é pegar leve. Ou pelo que parece, nem tanto assim. Beto Ninja é o mais experiente. Tem 11 anos de MMA e 16 nas artes marciais. O atleta compete na categoria acima de 100 quilos. E com essa determinação e força, quem tem que se cuidar é o adversário. Não sou de muito recado não. Gosto de subir no ringue ou no octógono e resolver. Com menos tempo no esporte, mas com tanta disposição quanto companheiro, Fabiano Ratinho promete dar um show. Intensificou o treinamento ao mês. Ele tem oito combates no MMA. E em cinco deles, foi Ratinho quem levou a melhor. Pretendo dar o máximo de mim lá para sair com um resultado positivo. E que eu agrade o público, né? Que com certeza quando eu entro no octógono eu entro para dar show. E para que o público possa sair satisfeito com a minha luta. Os atletas treinam juntos, mas não vão subir no octógono no mesmo combate. Ratinho disputa na categoria até 70 quilos. Além de dividir as horas de luta, os dois também compartilham o mesmo treinador. Augusto Júnior é quem cuida da preparação física. O amazonense não tem. Não tem 100% técnica e 200% de garra de vontade. Tem sangue no olho mesmo. O que mais falta aqui é incentivo, né? Do Amazonas já saiu um dos nomes mais conhecidos da modalidade. José Aldo. Mesmo assim, a maioria dos atletas amazonenses ainda segue sem patrocínio. Ratinho e Beto, por exemplo, tem dificuldades para competir fora de Manaus. Nós entendemos que existem vários atletas que eles podem despontar a nível nacional e a nível internacional. Então nós resolvemos criar esse evento justamente para poder fazer isso. Para poder dar uma oportunidade para que surjam novos talentos. Se depender da qualidade da garra dos atletas, o Amazonas tem tudo para virar o estado com mais ídolos do MMA. Boa sorte, então, a todos os competidores, né? Olha, o SBT Esportes fica por aqui. Amanhã a gente está de volta com mais. Não esqueça de participar da nossa promoção no Facebook, hein? E olha, para mandar a sua sugestão ou comentário, você pode acessar o nosso Twitter e o e-mail do programa também, tá? Na sequência, você fica com Mariana Rocha e o SBT Notícias. Você sabe, jornalismo é aqui na TV em Tempo. Beijão, amanhã estou de volta. Beijão, seja lá, eu vou te fazer. Obrigado.